E essa é mais a nossa composição José Fritas E paixão Cara de santa, mas você não me engana Eu já sabia o que ia acontecer Boa de papo e o furacão na cama Inevitável, apaixonasse por você Paguei pra ver o que aconteceu Me enlouqueceu, não pude evitar Sempre gostei da minha vida de solteiro Agora olha, eu tô falando em casa Agora todo dia só pensei em você mulher O golpe tá aí, cai quem quer E se preciso for eu te tiro do camaré O golpe tá aí, cai quem quer Agora todo dia só pensei em você mulher O golpe tá aí, cai quem quer E se preciso for eu te tiro do camaré O golpe tá aí, cai quem quer Cara de santa, mas você não me engana Eu já sabia o que ia acontecer Boa de papo e o furacão na cama Inevitável, apaixonasse por você Paguei pra ver o que aconteceu Me enlouqueceu, me enlouqueceu Me enlouqueceu, não pude evitar Sempre gostei da minha vida de solteiro Agora olha, eu tô falando em casa Agora todo dia só pensei em você mulher O golpe tá aí, cai quem quer E se preciso for eu te tiro do camaré O golpe tá aí, cai quem quer Agora todo dia só pensei em você mulher O golpe tá aí, cai quem quer E se preciso for eu te tiro do camaré O golpe tá aí, cai quem quer O golpe tá aí, cai quem quer E se preciso for eu te tiro do camaré O golpe tá aí, cai quem quer Não precisa descrever o nosso sentimento Se vai durar a vida inteira ou só um momento Quando eu tô contigo o mundo para Só o seu sorriso me acalma, eu fico bem Não quero mais ninguém E o nosso beijo dispensa a legenda Sou doido por essa morena Não troco ela nem por mil esquemas E o nosso beijo dispensa a legenda Sou doido por essa morena Não troco ela nem por mil esquemas Ela representa Não precisa descrever o nosso sentimento Se vai durar a vida inteira ou só um momento Quando eu tô contigo o mundo para Só o seu sorriso me acalma, eu fico bem Não quero mais ninguém E o nosso beijo dispensa a legenda Sou doido por essa morena Não troco ela nem por mil esquemas E o nosso beijo dispensa a legenda Sou doido por essa morena Não troco ela nem por mil esquemas E o nosso beijo dispensa a legenda Sou doido por essa morena Não troco ela nem por mil esquemas E o nosso beijo dispensa a legenda E o nosso beijo dispensa a legenda Sou doido por essa morena Não troco ela nem por mil esquemas Bora meu empresário Lelio de Produções Tamo junto Em nome de irmãos Carvalho Distribuidora de motopeças José Freitas e Forrozão Valeu baixão Bora o Ayrton C.D.S. E pisa no terreiro tem que levantar poeira E dança miudinho com minha vaqueira E pisa no terreiro tem que levantar poeira E dança miudinho com minha vaqueira Chama! E essa é mais uma nossa compa São José Freitas Corrozão E paixão Chegou o fim de semana Eu vou pro interior Vou correr vaquejar Deve meu amor E meu quarto de milho É minha diversão Com ele eu corro Boa e eu sou campeão Chegou o fim de semana Eu vou pro interior Vou correr vaquejar Deve meu amor E meu quarto de milho É minha diversão Com ele eu corro Boa e eu sou campeão E depois da corrida Pra comemorar Vai ter piseiro do vaqueiro Pra gente dançar E depois da corrida Pra comemorar Vai ter piseiro do vaqueiro Pra gente dançar E pisa no terreiro Tem que levantar poeira E dança miudinho com minha vaqueira E pisa no terreiro Tem que levantar poeira E dança miudinho com minha vaqueira Pisa no terreiro, tem que levantar poeira E dança miudinho com minha vaqueira E pisa no terreiro, tem que levantar poeira E dança miudinho com minha vaqueira Chegou o fim de semana, vou pro interior Vou correr vaquejado e ver meu amor E meu quarto de milha é minha diversão Com ele eu corro boi, eu sou campeão Chegou o fim de semana, vou pro interior Vou correr vaquejado e ver meu amor E meu quarto de milha é minha diversão Com ele eu corro boi, eu sou campeão E depois da corrida pra comemorar Vai ter piseiro do vaqueiro pra gente dançar Pisa no terreiro, tem que levantar poeira E dança miudinho com minha vaqueira E pisa no terreiro, tem que levantar poeira E dança miudinho com minha vaqueira Em nome de Lélio Proxões Bora meu parceiro, Denilson Fernandes, bora de... E pra falar de sentimento, José Freitas, corrosão, par e paixão Foi assim que de repente Estávamos ali setados Frente a frente Não faltava nem mesmo a lua Falávamos e tudo pouco Por qualquer coisa a gente ria Como dois bobos E eu já não via a hora De te ver em meus braços e poder te dizer Te amo, desde o primeiro dia que te vi E faz tempo eu te buscava e eu já te imaginava Assim Te amo, e nem quero tentar entender E o desejo que eu sinto é mais do que palavras Te amo, te amo, te amo Eu amo a bola de sentimento Vai, eu, caixão Em nome de Lélio Proxões De repente eu beijo em um silêncio E nos amamos loucamente Corpo a corpo E a noite foi só magia Será que você vai ter Em nome de Lélio Proxões Será que também vai sentir A mesma vontade E o burro se não volta a te ver De novo em meus braços E poder te dizer Te amo, desde o primeiro dia que te vi E faz tempo eu te buscava E eu já te imaginava Te amo E nem quero tentar entender E o desejo que eu sinto é mais do que palavras Te amo Te amo Te amo Te amo Vamos falar de amor e paixão Primeiramente com as suas armas Já me machucam tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que você tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítico Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo do tronco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando um corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo do tronco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando um corte São dois corações disputando quem é o mais forte Isso é porroazão pra rebaixão falando sentimento Em nome de Lélio do Produções Primeiramente com as suas armas Já me machucam tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que você tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítico Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo do tronco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando um corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo do tronco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando um corte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte Porrazão, farra e paixão falando de amor Esse é porrazão, farra e paixão Em nome do Lelio de Produções, os melhores eventos Tome pinceiro Oh, baby Seu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Entra aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso Tô sentando gostoso com o olho abandido Dizendo não para, não para Tô gemendo com óleo amanhoso Pedindo pra mim da Tavana sua cara Tô com saudade de ti Deixa louca de beijar sua boca É chamar de sapada Espelhado, lóis e suado É puxão de cabelo É tapo na raba Vou com saudade de ti Deixa louca de beijar sua boca É chamar de sapada Espelhado, lóis e suado É puxão de cabelo É tapo na raba Oh, baby Seu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Entra aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com o olho abandido Dizendo não para, não para Tô gemendo com óleo amanhoso Pedindo pra mim da Tavana sua cara Tô com saudade de ti Deixa louca de beijar sua boca É chamar de sapada Espelhado, lóis e suado É puxão de cabelo É tapo na raba Tô com saudade de ti Deixa louca de beijar sua boca É chamar de sapada Espelhado, lóis e suado É puxão de cabelo É tapo na raba Tome suí Esse é porra, zampar E paixão e não velho prações Eu acho que vou deixar de seguir Eu tenho que te ver pra acreditar Que o amor que era meu Você deu pra outro ousar Você beija eu choro Você brinda eu sofro Você tá feliz a vida eu quase louco Você posta sorrindo Eu vejo chorando Digitalmente me matando Eu acho que pra ter certeza que acabou o coração precisa Do amor da despedida Do amor da despedida Eu só queria uma noite pra sair com classe da sua vida Do amor da despedida Do amor da despedida Bora meu parceiro Flaviana Xavier Bora meu parceiro Beto Dias Em nome de Melito Produções Eu acho que vou deixar de seguir Eu tenho que te ver pra acreditar Que o amor que era meu Você deu pra outro ousar Você beija eu choro Você brinda eu sofro Você tá feliz a vida eu quase louco Você posta sorrindo Eu vejo chorando Digitalmente me matando Eu acho que pra ter certeza que acabou o coração precisa Do amor da despedida Do amor da despedida Eu só queria uma noite pra sair com classe da sua vida Do amor da despedida Do amor da despedida Eu acho que pra ter certeza que acabou o coração precisa Do amor da despedida Do amor da despedida Do amor da despedida Eu só queria uma noite pra sair com classe da sua vida Do amor da despedida Do amor da despedida Dona dai 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 Te liguei várias vezes, você não quis me atender Me julgando por uma imagem, não quis resolver Parece que o nosso amor não é nada demais Uma vida de conquistas jogadas pra trás Pensa direito, não comenta em si A verdade está na cara e não disfarça Não me abandona, minha dona A vida de aventura já passou Mas o nosso amor nunca acabou Não conheço ninguém nesse mundo melhor que você Pra entender que nosso amor só faz crescer Te liguei várias vezes, você não quis me atender Me julgando por uma imagem, não quis resolver Parece que o nosso amor não é nada demais Uma vida de conquistas jogadas pra trás Pensa direito, não comenta em si A verdade está na cara e não disfarça Não me abandona, minha dona A vida de aventura já passou Mas o nosso amor nunca acabou Não conheço ninguém nesse mundo melhor que você Pra entender que nosso amor só faz crescer Pra entender que nosso amor só faz crescer Não conheço ninguém nesse mundo melhor que você Pra entender que nosso amor só faz crescer Porque nosso amor só faz crescer